Salve, galerinha! Estou aqui na página oficial da União, do Diário Oficial da União, que fala da portaria número 473, de 12 de maio de 2020, que prorroga o prazo previsto no inciso 1º do artigo 1º da portaria número 343, 17 de março de 2020. O que isso quer dizer? Que fica prorrogado por mais 30 dias o prazo previsto nesse artigo, que eu já falei, e fazendo referência à portaria 343. Essa portaria 343, em seu artigo 1º, fala sobre autorizar em caráter excepcional a substituição das disciplinas presenciais em andamento por aulas que utilizem meios e tecnologias de informação e comunicação nos limites estabelecidos pela legislação em vigor, por instituição de educação superior, integrantes do sistema federal de ensino, e de que trata o artigo 2º do decreto número 9.235, de 15 de dezembro de 2017. O inciso 1º diz que o período de autorização de que se trata esse artigo é de até 30 dias, prorrogáveis a depender da orientação do Ministério da Saúde e dos órgãos de saúde estaduais, municipais e distrital. Então, com visto nessa portaria, fica prorrogado por mais 30 dias o ensino, que dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas e-mails digitais enquanto durar a situação de pandemia do novo coronavírus, o COVID-19. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal e ative as notificações. Um abraço e até a próxima. E até a próxima.